Assista agora a Essência Cultural, num programa para todas as idades. O projeto Essência Cultural é viabilizado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura, da Fundação Araguarina de Educação e Cultura, da Prefeitura Municipal de Araguari. Legenda Adriana Zanotto Oi, gente, olá, telespectador, amigo, auditório mais bonito desse meu Brasil, hoje diretamente aqui do Olímpia. E é para vocês que nos dá a satisfação e a honra da sua audiência que estamos iniciando mais um programa Essência Cultural. E é para você que nos dá essa alegria e a honra desse encontro é que hoje nós estamos trazendo aí um cantor fantástico. Eu estou falando do nosso grande intérprete, o Wilson Vitorino. Alô? Oi, você pode falar? Estou te ligando Pra te confessar Que eu invejo tanto Ele em meu lugar É impossível te esquecer Ainda mais assim Num dia especial Não desligue o telefone Se estiver com ele Seja natural Queria estar contigo agora Queria tanto te abraçar Te levar pra tomar chope Te levar pra tomar chope Um cinema Um jantar Que pena não poder te ver Que pena não poder dizer Olhando dentro dos teus olhos Parabéns pra você Parabéns pra você Talvez eu nunca tenha chance De matar a saudade Parabéns pra você Então só posso te desejar Muitas felicidades Mesmo sem viver contigo Eu quero que saibas Você continua vivendo no meu coração Mas se você está feliz Eu vou ficar feliz Porque tua felicidade É tudo que eu sempre quis Parabéns 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 Talvez eu nunca tenha chance De matar a saudade Parabéns 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 Pra você Então só posso te desejar Muitas felicidades Parabéns 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 Pra você Talvez eu nunca tenha chance De matar a saudade Parabéns Parabéns Pra você Então só posso te desejar Muitas felicidades Aê Parabéns Parabéns O título já indica Parabéns pra você Wilson Obrigado Mesmo porque Tem tudo a ver também Porque Esse é o mês É o meu mês na verdade No dia 20 Estarei aí completando Mais um ano de vida E no dia 21 Eu estarei aqui No Olímpia Lançando esse trabalho Estou fazendo aqui Esse lançamento Primeiramente no seu programa Esse Eu tenho a Eu já tive a felicidade Eu e os De ter grandes nomes Nesse programa Eu falo em nome da minha produção Em nome do Brasão Jesus Correia E toda a produção E hoje Pra nossa felicidade É um momento muito especial Porque nós estamos aguardando Esse momento com você Que já faz longas datas É Já tem bastante tempo Devido a agenda Que não é pequena O grupo O Air Que pra muitos A gente entende Que o Wilson Tá fazendo um trabalho Agora Um complemento Desse trabalho Desde a banda O Air Não foi Não, não O grupo Não desfez O grupo O Air O grupo O Air com certeza Permanece Fazendo o segmento Cover dos BD's Que são canções Que todos nós adoramos Impossível A gente já escreveu Uma história Com esse nome E o fato De estar aqui Eu fazendo esse trabalho Paralelo É porque eu já comecei Isso há muitos anos Atrás Amor à profissão Não é Wilson? Antes de me tornar O grupo O Air Eu já fui Solo Aliás eu cheguei Aqui em Araguari Como artista solo Cantei por tudo Quanto é lugares Aqui na época Depois fiz A primeira dupla Aqui Chamava Wilson E Washington Na época Depois da dupla Wilson e Washington Veio Wilson E Marcelo No qual a gente Gravou aí Três CDs E com várias Canções Muito conhecidas Principalmente aqui Na cidade De Araguari E depois Junto Começamos aí Um trabalho Com o grupo O Air Foi uma criação Minha Juntamente com meus parceiros Devido a semelhança Vocal minha Com o Barry Gip A gente decidiu Fazer um tributo De uma noite Apenas Cantando o sucesso Dos bidis E deu muito certo E a gente não conseguiu Parar E tem uma história Nilson Você teve Uma parceria Com o Roger E teve o outro Que vinha Para fazer parte Do trabalho E aconteceu O que aconteceu O grupo O Air É de nome Nacional E por que não dizer Internacional Porque nós tivemos Aí há pouco tempo Você participando Lá no Raul Gil Grande Raul Onde nós rendemos Nossa homenagem Também ao grande Raul Gil E você esteve lá Por várias semanas Liderando Nós ficamos lá 23 programas Foram basicamente Um ano e meio Assim A gente Tinha que estar É pouco Ou você quer mais É muito É fantástico Então como nós Vimos o Wilson É muito orgulho É muita graça De graça Para nós Somos daqui Conterrâneos E ter você Despontando Como uma liderança Muito grande Uma aceitação Muito grande Isso para nós Foi muita Felicidade E você Como tem Esse Esse carisma Essa Qualidade De interpretação Quando Alguém lá Disse Que esse moço É o Bidias Melhorado Gente Que sabe Crítico De nome Nacional E que teve a capacidade A humildade De dizer isso para você Quem falou Foi o Messias Pois é Pessoa de muito respeito Ele é considerado por todos O grande conhecedor Da música Principalmente lá Pelo Brasil inteiro Porque ele Mete a cara ali E fala realmente A verdade Ele não tem medo De falar E isso Amedrota realmente A maioria dos participantes É lógico que a gente Sente um frio O que esse cara Vai falar de mim Ali agora Entendeu Mas graças a Deus Desde o primeiro programa Nós fomos felizardos lá Porque nós Fomos para o programa Apenas Com a intenção De permanecermos lá Por dois ou três Vamos lá A gente Fica uns dois ou três programas E está ótimo Aí a gente foi passando Um, dois, três, quatro Quando vimos Já estava lá Com vinte e três programas E já era queridinho De todo mundo Então Pois é E temos que agradecer Então vamos agradecer O Messias também O Messias Isso Vamos cantar mais Vamos sim Olha o pessoal Está querendo ouvir mais Vamos ouvir mais música E eu quero lembrar Que esse programa Tem a imensa satisfação De ter você aqui Para nós E o povo de Araguari O povo do Essência Cultural O Canal 15 Está delirando Muito feliz Por tê-lo aqui Para mim é uma honra Estar aqui em Araguari É sempre como estar No quintal da minha casa Adoro todos vocês daqui Esse é o CD Do Wilson Vitorino Olha Quem quiser adquirir Pode depois Daqui a pouquinho Pode falar com o Wilson Porque esse aí É um trabalho de lançamento E é simplesmente fantástico Vamos ouvir mais uma frase Exatamente Dia vinte e um Estarei lançando ele aqui E o dia vinte e um O Wilson estará lançando o disco Aqui no Olímpia Aqui nessa mesma casa Tá Então Fica o convite aí Para que toda Araguari Participe E por que não dizer Todas as cidades vizinhas Com certeza Vamos lá Sentada na mesa Tomando cerveja Olhar faz cante Olhar sensual Um jeito bem gozo Um jeito gostoso Um jeito delicado De ser especial Olhar Olhar pra você Me deixou mais sereno Fiquei desejando Provar seu veneno Voei novamente Num lance legal Falar com você Me levou ao extremo Com essa cerveja Que nós dois bebemos A esse momento Mudou Meu astral Você não me olhe assim Desse jeito Não mostre seu corpo Pra mim Sem defeitos Não quero viver Novamente um amor Você não me chame Pra ficar na mesa Não quero beber Com você Mais cerveja Não quero sofrer Novamente Essa dor Olhar pra você Me deixou mais sereno Fiquei desejando Provar seu veneno Voei novamente Num lance legal Falar com você Me levou ao extremo Com essa cerveja Que nós dois bebemos A esse momento Mudou Meu astral Você não me olhe assim Desse jeito Não mostre seu corpo Pra mim Sem defeitos Não quero viver Novamente um amor Você não me chame Pra ficar na mesa Não quero beber Com você Mais cerveja Não quero sofrer Novamente Essa dor Aê Cerveja Quer ver quem não gosta Gente O Iuso Vitorino Dispensa comentário Essa interpretação Bárbara Magnífica Mas não é da agora E esse trabalho Ficou chique Qual é o título Da próxima? Vamos perguntar Pro DJ ali? Livro aberto Eu adoro essa canção Livro aberto O Iuso Vitorino Solta o meu coração Não brinque comigo Eu sei que não tô certo Te amar e ocultar Num amigo Desejo e loucura São sintomas De um homem apaixonado A foto em meu pensamento É sempre com você Do meu lado Do meu lado Estou esperando você notar As vezes o amor se revela Em um simples olhar Mas fico indefenso ao me aproximar E esse amor sem asas não pode voar E no meu olhar Há uma história Escrita por mim É um livro aberto Mas só você é quem sabe ler E enquanto o vento joga folhas pro ar Eu vejo a minha vida passar Só que por dentro dessa cascadura Existe um alto nível de temperatura Que explodirá Que explodirá Quando você Me olhar Eu fico indefenso ao me aproximar Esse amor sem asas não pode voar E no meu olhar E no meu olhar Há uma história Escrita por mim Escrita por mim É um livro aberto Mas só você é quem sabe ler E enquanto o vento joga folhas pro ar Eu vejo a minha vida passar Só que por dentro dessa cascadura Só que por dentro dessa cascadura Existe um alto nível de temperatura Que explodirá Quando você Me olhar Aliás E quando eu E quando eu E quando eu